Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, o que foi isso, cara, que aconteceu? Fortaleza 5, Internacional 1, goleada. Fortaleza já tinha vencido o primeiro jogo em cima do Atlético Mineiro de virada, né? E agora goleia o Internacional. Miguel Ângel Ramírez, será que dessa vez cai? Comentem aqui, porque o Miguel Ângel Ramírez já estava na corda bamba. E agora, depois dessa goleada? Será que ele aguenta? Mas é apenas a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, né? Vamos esperar para ver, né, galera? O importante é que agora a gente vai ver aqui as reações e comentários da Rádio Inferno, a Rádio dos Colorados, do Rio Grande do Sul, ok? Então, galera, link na descrição. Rádio Colorado, Rádio Inferno, como créditos, valeu! Se embora, então, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho. Vamos lá, se embora! E a falta é muito próxima à grande área? Nem tão próxima, mas é próxima à grande área. Pode dar para bater direto, a questão é essa. Dá para bater direto, não é de perto, mas é uma falta que, daquele jeitinho ali, pelo lado esquerdo, parece o Lucas Crispim que vai para a bola, dá para mandar no gol. Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado, tem que ter precaução nesse momento. Autorizado, partiu o Lucas Crispim, bateu forte na trave e voltou, é gol! Gol do Fortaleza Tite, mas está parado, está anulado, aciralado o impedimento, Pedro Elias. É, impedimento marcado do gol. Já ultrapassamos os 20 minutos de jogo e ainda nada. Já ultrapassamos os 20 minutos de jogo e ainda nada. Vamos ver. Provavelmente seja essa situação, porque lá contra o Vasco foi a mesma coisa, né, Edmil? O Sol, em outros jogos, como aconteceu já na Arena Condá, lá no jogo da Chapecoense, foi a chuva em excesso que impedia a calibragem das linhas, né? Porque atrapalha a visão e não tem como ver. O Lomba está tentando pegar a bola nas mãos do árbitro. E vai marcar o impedimento. Aí, ó. Deu gol. Deu gol. Deu gol. Deu gol. Gol do Fortaleza é a famosa, aquela que é uma das poucas que sempre funciona. A lei do ex aqui no Brasil, ela é implacável. Tite abre o marcador para a equipe do Fortaleza. Tite. Fortaleza 1, Internacional 0. Cara, num dos piores começos de jogo que eu já vi do Internacional. Esses primeiros 15 minutos de jogo foram terríveis. O Internacional pediu. O Internacional implorou para tomar esse gol. O Inter quis tomar o gol. E olha, o Lomba, nesse lance, fez uma grande defesa. Foi lá na gaveta buscar. O problema é que os jogadores do Fortaleza foram sozinhos na direção da bola. Nenhum jogador do Internacional se movimentou na direção da bola. Então, tá ali, tá marcado o gol do Fortaleza, Pedro Elias. Meu Deus, autorizado. O Lucas Crispim vai suspender a bola na área do Internacional. Quem vai chegar? Gol! Eu conheço o meu time. É gol do Fortaleza. Eu falei, não deixa cobrar. Termina com os 45, senão a gente vai tomar. É gol. Me pareceu o Robson chegando ali para a conclusão. No levantamento do Lucas Crispim, eu disse, cara, é o Internacional. Não podia deixar essa bola chegar dentro da área logo depois da expulsão. Mas isso aqui é o filme de terror que a gente já está acostumado. Sozinho, na entrada da pequena área. Num bom levantamento do Lucas Crispim. Teve jogador expulso. Deve ter um i70 ali, no máximo, no máximo. Deve ter um i70 o Robson. Vou até pesquisar aqui. Meteu para o fundo do gol. É Fortaleza 2, no pior primeiro tempo que eu já vi na história do Internacional. Alô, vocês dos canais dos Cortes. Um grande beijo. Já estou começando a me acostumar. Todo vexame do Inter, os caras fazem a porra dos Cortes. E aí eu tenho que aguentar os comentários dos caras que nem conheço aí no beijo. Canal de Cortes aí, é nóis. Olha lá, numa lateral. Vem chegando o Fortaleza. Que golaço! Puta lá, merda! Gol do Fortaleza. Iago Pikachu num senhor golaço que vem, sabe da onde? Num arremesso lateral. Um arremesso lateral para a diretória do Inter. Está com o narizinho de pagar. O Pikachu sozinho. Um golaço. O Pikachu evolui para Raiochu depois de um golaço desse. Pegou de primeiro uma bomba na gaveta. Nem que tivesse dois goleiros e um Charizard. Ninguém pegava essa bola. Que foguetão! O Internacional toma o terceiro gol na saída do segundo tempo. Está pedindo! Está pedindo! Virou passeio. É goleada do Fortaleza. Hoje, hoje nenhum torcedor do Internacional dorme de cabeça fria. Que time sofrível! Que coisa terrível! Que jogo feio! O Inter está pedindo para levar cinco do Fortaleza lá no Castelão. Cinco? Ridículo! Ridículo! É a palavra para descrever o Internacional deste domingo, Pedro Elias. E veio o Fortaleza. Pode ser o quarto. Ameaçou o chute. Voltou no lance. Tocou para dentro do gol. Meu Deus! Meu Deus do céu! Que ridículo! Que ridículo! A entrega foi efetuada com sucesso. Aí fez jus ao apelido Zé Delivery. Recebeu. Meu! É inacreditável. Não tem como explicar o que aconteceu. Não tem como explicar o que aconteceu. O Robson se atrapalhou. Ele jogou uma bola tranquila para o Zé Gabriel. O Zé Gabriel emendou e mandou na gaveta. Um gol contra, mas ele chegou com vontade. Ele pensou agora eu vou mandar para o futebol. Sério? Eu não vi nenhum gol. Ele podia dar bola sozinho. Ele podia dominar e dar o balão. Ele podia jogar por cima do gol que ia ser arriscado. Jogar para fora. Ele mandou com vontade para o fundo do gol. Virou passeio. Isso é a assinatura dessa atuação ridícula do Internacional no jogo de hoje. Essa é a coisa mais feia que eu já vi na minha vida. É o pior gol contra que eu já vi o Internacional fazer. Porque ele tinha espaço. Ele tinha tempo. Ele estava sozinho. E ele decidiu dar uma canelada para o fundo do gol. Eu não acreditei no que os meus olhos estão vendo. Eu estou esperando aí no momento que meu despertador vai tocar. E eu vou acordar desse pesadelo, Pedro Elias. Caraca. Foi isso mesmo. Não tem como descrever esse lance. Vai suspender a bola. Eu vou ver esse lance. Parece o Moisés que vai para a cobrança ali de perna canhota. Está orientando ali seus companheiros. Yuri Alberto em situação irregular. Para talvez um possível jogar de saída. Olha o golpe de cabeça. GOL! 5! GOL! Do Internacional! Cabecinha de Champions League. Bruno pra Chedes pro fundo do gol. Num cruzamento preciso do Moisés. Levantou dentro da área. Pra Chedes sozinho. De cabeça mentão pro fundo das redes do estádio Castelão. Diminui! Mas é um gol, por enquanto, inútil pro Internacional que está perdendo de 4 a 0. Ninguém comemora esse gol. Nenhum jogador do Inter comemora. Foi bola embaixo do braço e levando ela pro meio campo pra dar reinício de partida. Agora, aos 16 minutos, é Fortaleza 4, Inter 1, Pedro Elias. Bola na esquerda. Vem chegando o time do Fortaleza mais uma vez. Olha, enfiada de bola. Pode ser perigoso. Vai ter levantamento, cruzamento. Elton Paulista! Gol! Se tem uma lei que funciona no Brasil, é ela a lei do ex. Vergonha, ridículo, inaceitável. O Internacional toma o quinto gol. O Elton Paulista, quando entrou, a gente falou. Vai fazer gol. Quando entrou, a gente falou. Eu falei. Pedro Elias falou. O Dimitri Barcelos falou, porque eu conheço o time pra qual eu torço. Se o Elton Paulista entra num jogo desse, é óbvio que ele vai brocar um gol de cabeça sozinho na pequena área. Sozinho, sozinho, sozinho. Recebeu o cruzamento, mandou pro fundo do gol. Tá fácil. Pega um time do Gergues. Pega um time do Guri Bom de Bola. E bota jogar contra o Inter, que eles vão dar um calor nesse time do Colorado. Pedro Elias. 40 minutos de etapa complementar. Goleado histórica. Fortaleza 5. Internacional 1. Cadê o Internacional aqui? Um pontinho, galera. Internacional 1 ponto. 15º colocado. Ah, é só a segunda rodada. Ok. Mas lembrando, esse Fortaleza já venceu o Atlético Mineiro no primeiro jogo. E agora ele vence o Internacional com propriedade. Teve jogador expulso do Inter? Parece que ele falou que sim. Eu não vi o jogo, não vi os gols. Quero até fazer um react de melhores momentos desse jogo. Misericórdia. Estou espantado. Espantado com o resultado desse jogo aí. Quero que vocês comentem. Cara, o que é isso, hein? O que está acontecendo com o futebol brasileiro? Já ontem, né? O São Paulo perdeu por 2x0 para o Atlético Goianiense. E agora o Fortaleza mete 5 no Inter. Os times candidatos a títulos estão perdendo, né, cara? Impressionante, impressionante. Parabéns ao Fortaleza. Parabéns. Trocou de técnico. Parece que está jogando o fino da bola, né? Parece, né? Preciso assistir um jogo do Fortaleza, né? Desse jeito dá até vontade de assistir. Muito bem, galera. Comentem, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Muito obrigado a todos vocês. Tamo junto. E até o próximo vídeo aqui. Valeu, galera da Rádio Inferno aí. Rádio Colorado. Tamo junto. Créditos na descrição aí do canal de vocês. Valeu? Fui.